Fala galera! Bom demais! Deixa mais a estrada galera aí dormindo. Só tô dormindo aí, ó. Tô cansado. Os povos não aguentam me virar lisinho. Aí eu tô aqui, ó. Eu e o Rubi aqui. Rubi. Rubi. Oi. Qual a hora, sô? Não, tô guardado, é. Você tá ficando doido? Tô guardado, pô. Você tá no BR aqui, sô, estrada aí, você tá dormindo com a galera aí? Não, não, não. Vamos começar tudo de novo. Olha o vídeo aí, pô. Oi, oi, oi. Já dormiu. Já dormiu, já deu. Vou lá. Vou lá pro carro, pô. Vou começar esse negócio aí. Você nem consegue? Eu não preciso doido. Doido, você nem consegue? Vou pro lado do carro. Tá bom, tá, né? A gente cria, a gente cria. A gente cria. Galera. Pau. Tô cansado, Rodolfo. Misericórdia, velho. Misericórdia. Mano. Fala, galera. Chamados na estrada. Eu sou o Rodolfo Neves. E... Fala, galera. Chamados na estrada. Eu sou o Rodolfo Neves. Não, ninguém te conhece, não, Rodolfo. Ninguém te conhece. Pelo despeço de apresentação. Claro que não. Claro que sim. 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 Fala galera, chamados na estrada, tem que mudar isso né, vou falar, não sei o que é isso. O Dorf, ele tá informativo já. Pensar alguma coisa pra falar, legal. Tenho que ter essas opções ou eu posso ter a minha própria opção? Sim, diferente né. Tipo... E aí povo, mais uma vez chamados aqui na estrada. Pobre de Deus! Ei povo de Deus! O que está acontecendo? Olha lá! Sua mão puxa. Opa, oba, oba, ué! Você tá sem foco, você tá sem foco. Chama-los na estrada! Ritmo, é ritmo de festa. Fala galera, chamados na estrada, tamo aqui mais uma vez. Eu sou o Rodolfo Neves, tamo aí na estrada e indo pra pesas. Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo. Eu estou invoado a escutar seu nome já, Rodolfo. Todo mundo conhece que ele é o Rodolfo Neves, já sou. Todo mundo já está, todo mundo que assiste o vídeo sabe que você é o Rodolfo Neves. É, parabéns. Não, o negócio já está invoado já. Ah, vamos mudar isso aí então, vamos lá. Fala galera, bom demais! Chamados na estrada e eu sou alguém! É. Manda, manda, manda. É. Não. Não, não! Fala galera, chamados na estrada Mais uma vez Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso fazer O que a Bíblia diz que eu posso fazer Vem sobre mim Vem sobre mim Fala galera, chamados na estrada Bom demais Também mais uma vez Agora indo para Peçanha A gente esteve lá no passado E a gente está voltando para Peçanha Esse ano E a gente está indo para a marcha para Jesus Segundo o Leomar nós vamos marchar Fala galera, chamados na estrada mais uma vez Agora rumo a Peçanha, Minas Gerais Também indo para lá de novo Ano passado a gente esteve lá na segunda marcha para Jesus Agora a gente está indo para a terceira marcha para Jesus de Peçanha Ano passado foi bênção E esse ano a gente está voltando para lá Peçanha, Minas Gerais Daqui a pouco a gente está chegando lá Falta só umas 4 horas de viagem Daqui a pouco a gente está chegando lá Vai ser bênção de Deus Mais uma vez Estamos lá na marcha para Jesus E amanhã a gente vai estar tocando em alguma igreja lá Não sei qual ainda Mas a gente vai estar tocando em alguma igreja E você vai acompanhar mais uma vez Chamados na estrada Quero aproveitar e mandar um abraço Para o nosso amigo Carlinhos Carlinhos lá nesse Cap Carlos Depois a gente vai ter que pedir aí Pagar aí os royalties Carlinhos É o seguinte cara Pode preparar o óleo aí Daqui a pouco estou chegando lá Na volta já vai chegar aí Que é muito logo Tem que ficar aqui em Peçanha Então pode preparar aí uns 4 horas de óleo aí Que daqui a pouco estou indo trocar Comida aí Ele que nos acompanha aí Nos chamados na estrada aí Carlinhos Um abração para você E na volta a gente passa aí então Valeu Falou Todo mundo Fala pro povo Chamados parados na estrada Aí o Governo fazendo um excelente trabalho Parando Na estrada mais uma vez Eles estão em obras Para poder melhorar Nas estradas Espero que melhore E olha Estou chegando aí Olha Deu uma paradinha ali Quanto é brother? Quanto que é? 2 É 2? É Limão Açaí Leite condensado Morango Ufa Maracujá Para mim leite condensado E hoje açaí é igreja É Tomar os que aí? Morango Limão Maracujá 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 Não mentira Eu quero dizer de condensado O que mais? Só isso lá? O que você quer? Fala logo Sou Ele está com prensa Ele quer vender Deixe condensado para ele também Você vender Com prensa Valeu 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 não Tem que trocar Valeu brother Agora valeu O que é uma casinha Sem tranca E sem janela O que é uma casinha sem tranca e sem janela? Presidente Lula Maracujá É o ovo Maracujá O ovo Fala de sul Daqui a pouco nós estamos chegando Só mais 300km E aí a gente chega Vamos ver o que aqui Daqui a pouco nós estamos lá Estamos aí pessoal, mais uma paradinha básica Daqui a pouco estamos pegando estrada de novo Só para esticar um pouquinho a perna aqui Já foram 5 horas e meia De viagem Falta só mais duas horas Aqui duas horas estamos chegando lá em Peçanha E vai ser benção demais Vem conosco Chamados na estrada Fala galera, bom demais? Já estamos aqui em Peçanha, já estamos aqui passando som Daqui a pouco o céu vai descer aqui Neste lugar aqui, vai ser benção demais Você pode perder, daqui a pouco a gente vai mostrar Para você aí um pouquinho Tudo o que está acontecendo aqui Está muito top isso aqui e Deus vai agir aqui neste lugar Nesta noite, em nome de Jesus Vamos lá Tchau 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 Acabou demais, acabou que agora em pessoa, acabamos de ministrar, não tem voz nenhuma mais, acabou tudo, acabou tudo a voz, a voz foi embora, então os meninos estão aí e os meninos vão falar com vocês aí, eu não tenho que falar mais nada, vocês falam como foi aí, porque não tem voz mais não, foi benso demais, glória a Deus, a gente ficou feliz, foi top cara, fala galera, chamados na estrada aqui em Peçanha, hoje a noite a gente vai ministrar aqui na igreja Casa da Benção aqui de Peçanha e vai ser benção eu estou aqui com o missionário, pastor da igreja aqui, missionário Sebastião Tavares foi muito bom receber vocês aqui em Peçanha, na terceira marcha para Jesus e também hoje receber vocês aqui na igreja Casa da Benção, sempre ter ministério chamado com a gente é sempre uma alegria, é sempre um prazer e será sempre bem-vindo à cidade de Peçanha amém, então está aí ó, chamados em Peçanha, mais uma vez, se Deus quiser, ano que vem a gente está junto, se Deus quiser, chamados na estrada, na estrada, chamados na estrada, Peçanha, Peçanha, manda, fala assim, tchau gente, tchau gente, dá tchau pra eles Tchau gente, 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 t